Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso MB Podcast. Vocês viram na semana passada que passou aqui o Adriano da Rugway com uma história bem legal, contou muito a história dele, não só isso, mas muitas experiências diferentes que ele tem no segmento dele lá. E hoje nós estamos com nada mais, nada menos. Anderson, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter você aqui. O que é isso, cara? Porque eu acho que o seu produto é um produto que muitas pessoas que não seguem aqui, eu acho que devem existir muitas dúvidas e mitos e outras também que falam assim, meu, eu vou partir do carburado para a injeção, que é o que eu preciso mesmo e vamos sair de... Então, agradeço, irmão. E eu que agradeço, espaço, em nome do Engepro. E não tem jeito, é uma realidade nova, né? Tanto os mais novinhos quanto os mais antiguinhos, uma hora vão ter que... Vai ter que se arrepender. A injeção eletrônica e aí a programável vem para facilitar essa vida, né? Então, vamos bater bola aí. É isso aí. Também estamos aqui com o nosso brother gorduchinho. Obrigado, tá, Gordinho? Gordinho é figurinha carimbada aqui do canal já, velho. Ele é o cara que... A gente tem um quadro aqui chamado Carro do Cliente, que é onde a gente desenvolve muitas coisas legais. O carro entra de um jeito, sai do outro e a gente cria umas polêmicas de vez em quando, né, Gordinho? De vez em quando, de vez em quando. A gente gera algumas polêmicas. E aí ninguém melhor também que ter o Gordinho aqui, que é o cara... Eu acho que seria bacana ter ele aqui, porque é o cara que põe a mão no seu produto mesmo e faz a mágica acontecer, né? E pensando no contexto nosso como indústria, ele é o formador de opinião, né? Então, quando o cliente chega numa oficina com a decisão de usar uma injeção, 90% das vezes quem toma a decisão do que usar é o mecânico preparador. Então, é de suma importância a opinião deles. Obrigado, Tafio. Opa, sempre aí. Precisou? É nóis. Estamos aí. Bom, Dé, primeiramente, né, as pessoas não te conhecem, queria que você se apresentasse pra galera e falasse qual que é o seu produto, a empresa que você representa, né, e tá aqui. Fala um pouquinho, um pouco mais sobre a ING Pro aí pra gente. Claro. Meu nome é Anderson, no mercado aí a galera me conhece por D. Por D. Então, tem lugar que se eu tiver e me chamarem de Anderson, dificilmente eu responda. E tô na ING Pro aproximadamente 7 anos dos 9 que ela tem de vida, então tô lá bem desde o começo. 9 anos, hein, mano. Tem 9 anos de vida. E hoje eu cuido do estado de São Paulo, região sudeste, então minha função na ING Pro aqui na região é ter um braço comercial de atendimento, então visitando as oficinas, visitando os nossos revendedores autorizados, e um braço de cunho técnico, que hoje é o principal diferencial da ING Pro. Se um usuário ou um instalador tem alguma dificuldade no produto, a gente vai em loco resolver esse problema. Famoso suporte, né? Exato. Um pós-venda presencial. Tá. Então nós temos uma equipe técnica interna lá, nós temos um suporte técnico, que num primeiro momento, se o usuário tiver qualquer dificuldade com o produto, ele entra em contato com a fábrica, mas se ainda assim a distância isso não for resolvido, se a dúvida ainda persistir, se tiver alguma questão a ser tratada, aí a gente monta no carro e vai pessoalmente até o cliente pra atender ele. Legal. A ING Pro, cara, assim, a gente tá, inclusive o Anderson, a gente trabalhou muitos anos juntos numa mídia impressa aqui do Brasil, vamos dizer assim, né? Que era uma revista que distribuía-se pro Brasil inteiro. E eu me lembro que a ING Pro, a ING Pro era um braço de uma outra empresa, né? Exato, exato. A ING Pro, ela tem duas fases da vida dela, né? Então, num primeiro momento, uma empresa lá de Cascavel, bastante conhecida no mundo de remap aí, que é a Prado Power Chips. Ela era a primeira sócia investidora da ING Pro, né? Foi ela quem colocou a ING Pro no mercado. Nasceu da Prado a ING Pro? Não, nasceu da Prado, né? Nós temos a pessoa do Carlos, Carlão, mais conhecido, que é o pai do projeto ING Pro, né? Quem, 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 a ING Pro é filho dele, né? É o cabeceinha branca lá? Não. É, ele é grisalho também. É grisalhão? Putz, será que não é o mesmo cara que às vezes aparece fazendo uns vídeos, falando sobre o produto aí? Não, não, eu acho que deve ser o Eduardo. Edu, boa, verdade. Então, o Eduardo, ele foi funcionário da ING Pro por muitos anos, e hoje ele não tá mais na empresa, porque ele tem uma empresa de cursos profissionalizantes, que é a Injecture School. Então, ele tem alguns cursos EAD, e um dos cursos é de injeção programável, e ele usa a plataforma da ING Pro pra dar esse curso. Que legal. Então, é um cara que atrela-se muito a imagem da ING Pro, porque ele passou pela empresa por muitos anos, é grande parceiro, e hoje o curso EAD usa a plataforma da ING Pro. Tem que falar muito, né, da ING Pro. Bastante. É parceiro de longa data. Mas, assim, o Gordinho tá aqui pra... Eu não sei, esse curso, eu não tô... Você que é o cara da área pode me falar melhor, eu sou um cara que pra aprender a distância, eu sou um desgraçado, né? Somos. Eu não sei, óbvio, tem pessoas que é muito mais didático, o cara senta na frente de um celular, ou senta na frente do computador, ele blinda lá e... Ih, eu não consigo, velho. O meu negócio tem que ser, tipo, mão na mão, ou presencial na parada, onde tem um professor ali, a ponto de falar, se eu tiver uma dúvida, o cara fala, mano, vem aqui, filho, vem aqui, ó, é assim. Ou porque eu sou um cara de tanto que eu já tive oportunidade de trabalhar na minha casa, eu nunca quis, porque eu tenho certeza que na hora que eu sentar em casa pra começar a trabalhar, se a buzina tocar, eu olhar lá, tiver uma sujeira no quintal, eu vou lá limpar, eu me disperso bastante. É que o EAD, ele tem, como tudo, né? Tem o ônus e o bônus. Exatamente. O bônus é que você faz aquele curso de onde você estiver, de qualquer lugar. E pra quem faz o curso, ele tem um alcance e ele consegue ranquear um volume de pessoas muito maior ao mesmo tempo. Tá, tá. Então, diferente de eu fazer um curso presencial que... Com cinco pessoas, por exemplo, você pode ter com cinquenta. Ele dispara isso na rede, e alcança cinco mil de uma vez só. Então, esse é o bônus do EAD. O ônus é que é um assunto muito técnico. Então, eu tenho até alguns parceiros que passaram pelo EAD e falam pra mim, Flanderson, pra carga teórica, é perfeito. Eu consegui compreender pra que a injeção serve, como ela pode me ajudar, o que eu tenho que fazer com ela, mas aí a hora que eu sento no carro e vou tornar isso prática, aí eu tenho dificuldade. Exatamente. E aí o curso prático, até a Ingepro tem os cursos dela, mas agora com esse período de pandemia nós tivemos que brecar, mas uma das peculiaridades do nosso curso é que todos os alunos estão sentados na mesa com o notebook aberto. então a Ingepro ela traz uma nova realidade até, nós vamos falar um pouco mais disso pra frente, parte da linha de produtos da Ingepro não tem botão e nem tela, ele é um módulo blindado. Então, te obriga o uso do notebook. Então, no curso nós focamos sempre que o profissional use o notebook como ferramenta. Então, apesar de ser um curso teórico, você tá ali usando, mexendo, navegando no software da injeção em tempo real e consequentemente isso é mais prático, né? Deixa ele mais próximo da realidade. Mas o EAD tem essa facilidade, né? Você faz de onde você quiser, a hora que você quiser. Pra quem é o cara que curte e dá pra fazer, amém, né? Eu mesmo, infelizmente, se a Ingepro lançasse um curso presencial em São Paulo, eu preferia fazer esse porque, óbvio, que também a prática vai ser mais, puta, computador e celular, infelizmente não dá. nada como o Anderson falou, você tá navegando no software, você vai aprender muito ali, você até sozinho o cara consegue fazer o curso, abre e, cara, eu vou falar pra você, aí você consegue descobrir certas coisas porque passa. Passa. Você faz o curso, sempre vai passar alguma coisa, mas ter o software aberto é outra pegada, né? E uma das preocupações que a gente tem no curso é passar uma a uma todas as configurações do software. Então, correção de mapa de injeção por TPS, por MAP, por tensão de bateria, por temperatura do ar, por temperatura do motor, pra que serve quando se aplica? A gente vai falando uma a uma pra que o cara entenda todas as possibilidades que ela pode proporcionar. Até porque as fases, até chegar no acerto final, existem uns pormenores que se eles não se conversarem, esse cara aqui não vai conseguir mexer na vaga. Exato. um sensor XPTO que tem que falar com outro não sei o que, se não tiver um negócio se conversando bonitinho, é melhor. Adeus teu trabalho, né, Gorninho? Saber trabalhar muito com as correções. É. Mas, pra finalizar a linha de raciocínio, o Carlão é o pai da Ingepro. Boa. E a Prado, na primeira fase da Ingepro, foi a sócia investidora, então foi quem colocou efetivamente o produto no mercado. Tá. E aí, passado algum tempo, houve uma negociação ali entre o grupo societário, aonde, pra quem é mais adepto, mais fã da arrancada, conhece, com certeza, a equipe Los Hermanos comprou a parte que diz respeito a Prado. Então, hoje a Prado não tem mais vínculo com a Ingepro. Nenhum. Hoje a Ingepro, ela pertence ao Carlos, que continua no quadro de sócios, e a equipe Los Hermanos que é composta lá pelo Márcio Júlio, Cris Júlio, o Heraldo Bueno, e aí, são hoje os proprietários da empresa. Os manda-chuva. Exato, exatamente. E eu acho que isso é muito legal, sabe por que também, cara? Porque eu acho que ninguém melhor, né? Principalmente no mundo da arrancada, vamos dizer que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre as injeções na rua, né? Que é o nosso dia-a-dia, né? O Gordinho também é um cara da arrancada, mas eu acho que é um... Mas ninguém melhor como os caras da própria Los Hermanos, que acabaram adquirindo a marca, ou hoje é proprietário também da parada, pra desenvolver melhor o negócio, porque os caras tão ali na pista, né, velho? Todo dia ele sabe onde falha, onde não falha, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, então eu acho que eu... É como qualquer outro desenvolvimento de produto de qualquer outro segmento. Exatamente. É o mercado quem vai trazer as ânsias, as dificuldades, as possibilidades, então, hoje, muito do que a NG Pro desenvolve é graças à usabilidade de pista, a galera usando e testando, e, poxa, talvez tal função se funcionasse de uma forma diferente, ou, pô, essa aqui me atende, mas se houvesse uma segunda opção de eu usar uma função, e aí nasce uma ideia. E aí a gente, os clientes nos trazem as ideias, a gente coloca para o grupo de engenharia e aí estuda a viabilidade disso, mas a melhoria e a evolução do produto é baseada muito a quem está usando na pista. Com certeza. Isso não é nem só com o produto dele, até os próprios lançamentos de carros, manual, tanto tudo que é testado na Fórmula 1 da vida mesmo, testa tudo possível imaginado lá para trazer para a rua aqui, para falar como funciona o negócio. Porque boa parte da galera que é do carro de rua e usa programável, tele é um carro preparado e tal, normalmente acompanha os rachas, as arrancadas, etc. Mas existem infinitas outras categorias que tem outras necessidades e que aí você abre o software e fala, poxa, para que serve essa configuração, cara? Mas para determinada categoria, ela é usada. Então as necessidades são muito diferentes para cada categoria. Quais as categorias hoje em qual mundo a NG Pro está inserida hoje? Fora a arrancada que eu acho que não posso nem falar que é o primeiro e o carro-chefe dos caras, mas qual mundo que a NG Pro está inserida hoje? As possibilidades são infinitas para programável, no motor a combustão. Então, hoje nós temos carros no circuito, carros no rally, carros no gaiola cross, que é a velocidade na terra, carros, motocicletas, o mercado do mundo da moto está usando muito, isso está crescendo, aquático, agora a quantidade de jet ski sendo turma adaptado, com motor AP, negócio disso, putz, infinidade, avião, esses tempos atrás a gente estava comentando o Eduardo, o Eduardo fez funcionar um avião de pulverização, de plantação com uma T5000, então as possibilidades, a gente estava até conversando antes de gravar ali, a gente atende muito forte em paralelo que o automotivo não enxerga, o mercado do biogás para usinas de cana, para agropecuária. Mas você diz coletadeira, essas partes? Não, não, grupo gerador, caramba, então por exemplo, onde entra a injeção eletrônica? O grupo gerador é um motor a combustão, normalmente é um motor diesel de caminhão, motor de grande porte. É igual um gerador de prédios aí. Exato, exatamente, de evento, aquelas caixotes de gerador de evento, só que esses geradores, eles usam o diesel ou o GNV, via de regra, porque eles são móveis, o cara coloca na plataforma e carrega o gerador para onde ele quiser. Uma hora ele está em São Paulo, outra hora ele está em Campinas? No mundo da agropecuária é um pouco diferente, porque você faz a colheita e da colheita sobra sobra dejeto, sobra bagaço, e aí isso você tem que descartar de alguma forma. Então normalmente o dono da fazenda ele vai enterrar esse dejeto, esse dejeto vai decompor e isso vira gás, ele vai criar um gás ali dentro e aí esse gás é canalizado para o motor. Então você usa o próprio gás do dejeto para alimentar o grupo gerador da fazenda, da... Você está de sacanagem. Exato. Eu vou dar um Google logo mais, eu quero saber mais sobre isso. E aí aonde a injeção entra nisso? Ela toca o motor em funcionamento utilizando o gás do dejeto. Então a gente faz com que o motor funcione, a gente gerencia o motor do grupo gerador da fazenda lá da... Porque aí imagina que uma fazenda dessa tem milhões de hectares. Ah, lógico. É gigante. E aí você tem um grupo gerador por espaço. Então tem fazendas que tem 15, 20 grupos geradores trabalhando porque a energia elétrica não chega na fazenda. Que loucura. E aí a Ingepro consegue tocar o biogás desses motores para que você faça essa cadeia do ecologicamente correto. Você descarta o seu dejeto, você polui menos o ar porque o biogás é menos agressivo à atmosfera do que o óleo diesel. Sim, sim. E aí a Ingepro quem faz o gerenciamento do motor. Mas o gerenciamento dessa máquina, ela seria como um gerenciamento como se fosse o Fernando gerenciando um carro a álcool, metanol, caramba. Porque na verdade o que eu fico pensando? Porque imagina, se uma injeção eletrônica como a tua que ela tem 400 funções, a gente acha que ela funciona só por uma coisa e ela faz a mesma função como se estivesse gerenciando um motor lá. Eu preciso de um profissional específico que não seja o Fernando. O Fernando conseguiria por exemplo fazer esse trampo ou não? Teoricamente sim porque a gente está falando de mistura combustível via de regra. Sonda. Caramba, muito louco. Olha quanto mercado está por aí vagando. Normalmente quando a gente fala de grupo estacionário se usa até mais o termopar. A gente fala em temperatura da câmara e não a mistura em si. Mas para quem é mais da antiga que era mais comum usar o termopar do que hoje se usa a sonda não deixa de ser mistura. Então você consegue e aí o grupo gerador ele tem uma peculiaridade. Você tem que fazer o acerto dele baseado na quantidade de kilowatts que aquele grupo gerador precisa gerar por dia. Então você consegue trabalhar essa criação de kilowatts pela rotação desse motor. Então o motor com a rotação menor cria um kilowatts menor da rotação maior e por aí vai. Então é baseado na necessidade de produção de energia que a agro ali, que a fazenda precisa. E o que nasceu primeiro? para a Ingepro? O que veio primeiro? Veio os motores essa parte que não tem nada a ver com os motores de rua que teoricamente vai paralelo veio primeiro essa parte agropecuária ou os caras foram primeiro para a pista e depois foram aprendendo esse mercado e deixa eu entrar aqui também. Sempre começa na rua. Mas como a Ingepro está sediada em Cascavel interior do Paraná e a região lá é fortíssima no agro são de novo como a gente estava comentando das pistas surgem as necessidades conforme o uso surgiu uma necessidade de uma demanda que está cada vez maior e que a gente viu ali uma oportunidade de desenvolvimento e hoje a gente tem um produto para atender esse mercado. Que animal, cara. Muito louco, né Gordinho? Você não imagina que pode ser usado no mercado de tanto que deve ter muito negro pensando agora que está assistindo ali e falando assim deixa eu ver o que eu posso usar. Sabe onde a gente tem atendido um volume considerável também que não tem nada a ver? Empilhadeira, cara. Porque a empilhadeira é um motor a combustão que usa GNV. Sim. E aí você tem uma pane elétrica ou eletrônica na empilhadeira é igual um carro que entra numa enchente e queima um módulo original de fábrica. Putz, não achei um módulo para comprar. A programável é uma opção. A empilhadeira é a mesma coisa. Você consegue pôr uma programável numa empilhadeira. Caramba, velho. Então, sendo um motor a combustão a injeção vai tocar. Muito bom. Bom, cara. Partindo do princípio que isso é um negócio muito tecnológico. Para mim, a parte tecnológica de injeção programável eu estou aprendendo com esse cara porque eu estou inserido na oficina com o Fernando e o Fernando sempre fala mano, olha isso aqui. Isso daqui e tal. Tanto que inclusive vamos soltar um vídeo hoje. Não sei quanta galera está vendo aí que nós vamos soltar um vídeo de uma Brasília que foi praticamente igual o outro Fusca que a gente tirou um carburado e aí passou para a injeção onde a gente teve alguns ganhos algumas melhoras pode ser que no mundo da preparação onde a gente está falando que já estamos chegando a carro de quantos mil cavalos Gordinho? Você que é o cara No contexto geral? É. Hoje, hoje não digo lá fora Aqui no Brasil hoje tem ProMode com 4 mil 5 mil cavalos com 5 mil cavalos aí onde a gente está falando de um Fusca de 80 cavalos que veio originalmente 65 ou 55 E aí a mesma injeção por exemplo eu toco aqui o pequenininho você toca o grandão também é isso que é o legal Então é essa é essa aonde eu queria chegar a sua injeção hoje a gente vê que todas as injeções que a gente tem no mercado hoje hoje não estamos falando de Ingepro mas todas as outras praticamente fazem teoricamente para fazer a mesma coisa cada um tem a sua peculiaridade mas hoje no seu escopo de produto quais as injeções que você tem tem uma injeção que atende um cara que tem um carro um pouco mais civil que é mais básico o cara não precisa de ter muita grana ou você realmente tem uma única injeção que fala não, essa aqui custa 100 mil reais é o que vai servir desde o pequeno como funciona isso dentro da Ingepro Cara, hoje a gente tem uma linha de produtos que atende qualquer demanda de projeto então eu tenho desde a minha S3000 que é o meu produto de entrada e que tem um foco voltado para os carros de projetos básicos mesmo que é uma injeção que apesar de ser bem completa ela tem uma quantidade de canais menores tem uma quantidade de funções menores ela é focada realmente no carro de rua básico e aí a gente tem o topo de linha que é T10 mil que é uma injeção que a gente chama de tudo em um então antigamente era comum você ver várias caixinhas no painel do carro ou vários relojão tinha um monster aqueles 400 e hoje não mais o cara até falava assim esse não perde a hora porque tem hora do Japão mas hoje não tem mais isso porque o carro inteiro é sensorizado então antigamente você não tinha sensores dependia de um mostrador mecânico que eram os reloginhos e hoje é tudo sensorizado você tem sensor para tudo hoje e isso vai direto para a tela da injeção e você tem ali em tempo real o uso dela então se você pega a minha T10 mil que é o topo de linha hoje é um produto que é tudo em um eu tenho nela injeção ignição booster gear controle de tração borboleta eletrônica acelerômetro data logger wideband leitor de sonda termopar eu tenho tudo incorporado tudo em uma caixinha tudo em uma caixinha você estava falando que você não tem tela é que nós temos a Ingepro por muitos anos trabalhou com a linha de produtos que a gente chama blindado então são gabinetes igual a um módulo original de fábrica mas tem algum motivo para isso tem sim por violação não não velocidade de gerenciamento velocidade de processamento de trabalho quando a gente faz a integração de uma tela a uma injeção você tem um consumo do processador então em vez do processador um iphone 6 ou um iphone 12 ou um notebook mesmo cada coisa que você vai implementando ele vai puxando memória é exatamente isso então quando você tem um processador ali trabalhando com uma velocidade x empregando apenas o gerenciamento de motor a entrega de resultado é uma quando você coloca mais coisas isso inclui a tela essa velocidade ela é dividida e aí consequentemente você tem uma deficiência na entrega do gerenciamento consegue você consegue ter essa percepção você não você como o cara que põe a mão na parada cara eu tava conversando com ele sobre isso porque é muito louco faz todo sentido eu sou leigo tá cara nessa parte faz muito sentido porque eu tô dizendo isso no uso de um computador você fala caramba velho eu tive essa a experiência de sentir acertando que eu falei meu eu tô fazendo muito menos coisa dando resultado e eu achei isso diferente porque é mais ou menos tudo igual as gestões pra acertar entendeu e quando eu peguei em G Pro foi uma coisa que aconteceu realmente você vinha colocando coisa meu carro já respondia rápido diferente e eu falei cara será que eu eu achei eu achei será que é eu não eu achei que era por causa da mecânica alguma coisa mas cara era uma mecânica que já tinha acertado vários carros iguais totalmente diferente parte de resposta parte que aplicou de ponto de combustível principalmente aí conversando com o Deo hoje eu falei meu peguei vocês se conheciam já não só acompanho ele muito no Instagram eu conversei com ele porque de um problema que eu tive legal esse bate-papo porque você acaba o Fernando por duas vezes ele lidou com o IG Pro e a gente precisou falar mas pessoalmente é a primeira vez que a gente se vê inclusive ele lidou com o IG Pro num carro de um parceiro nosso com o Bruno Honda mas eu vou te dar um exemplo de uma condição que é real hoje pra nós todos os clientes que tem o primeiro contato com o nosso produto estranham a quantidade de combustível que eles precisam usar menos então tem cliente que me liga Flanders eu estou usando o IG Pro aqui e poxa cara eu tirei 20% de combustível do mapa todo para poder alcançar o número vai exato e a primeira pergunta que eu faço é tem sonda? tem o número de sonda está condizente com o que você precisa? está metopal qual que é a explicação para isso? velocidade de processamento então assim a gente brinca não é magia é tecnologia o fato de nós não termos tela é porque a IG Pro sempre focou ter o melhor produto do mercado performance performance eu vou mas eu só vou fazer um paralelo desculpa até cortar vocês qual é a injeção importada vamos falar em nome pode falar Haltech Motec Mega esse é o Master qual delas tem tela incorporada? nenhuma né basicamente é isso e aí houve uma demanda de mercado que nos cobrava tela precisa ter tela precisa ter tela precisa ter tela mas por praticidade vamos dizer assim não praticidade é fantástico é tudo ali mas tecnicamente a gente sempre vai induzir o uso do computador isso é uma informação muito boa eu também não consegui entender porque não tem até não tem quando eu uso porque assim ela possibilita eu ter um dash no celular isso que eu acho sim a gente tem o bluetooth ela não rouba isso? não porque quem toca o processamento do celular é o celular sim assim como a gente também tem o dash a parte a gente tem um painel touch a parte pra você plugar na rede can da injeção e ter a telinha lá e operar pela tela o dash tem um processador dele então eles não roubam o velocidade do outro é a parte eu só tenho uma informação ali mas não roubando nada eu tenho uma rede can trocando informação e a velocidade e a troca da rede can não tem um consumo alto mas eu tenho um processador pra cada um dos dois produtos dedicados ou seja o processamento da informação influencia no desempenho do motor total total não acredito total é o computador vou te dar um exemplo quanto tempo você sobe vocês chamam de upar né quanto tempo vocês levam pra upar um vídeo num Mac e num positivo né é exatamente essa comparação um celeron é exato exato isso putz eu levo 5 minutos em um e 15 no outro pra fazer a mesma coisa então a comparação que eu faço sempre é do celular é igual você pegar um iPhone 6 ou um iPhone 12 exato os dois fazem a mesma coisa é um telefone celular mas um vai fazer com uma performance infinitamente maior que o outro por velocidade de processamento muito louco de tanto que você usando a analogia do celular de tanto que um faz um vídeo mais legal mais com mais qualidade uma foto com mais qualidade e quanto mais 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 velocidade você depende do processador gerar pra que você faça qual que é o processador que a gente é pra usar hoje não sei se isso é um segredo não na verdade sim a gente tem uma peculiaridade no processador a gente não usa um processador automotivo a gente usa um processador industrial então ele é um processador que tem a velocidade condizente com com o mercado mas qual é a peculiaridade do industrial a vida útil dele a carga horária de trabalho dele até porque ele tem uma bateria integrada lá que é tipo uma lítio um lock de celular e aí o tempo de hora trabalhada dele é infinitamente maior do que a do automotivo então um carro pode ter uma pane na rua parar e você liga pro seguro e chama o guincho uma linha de produção não pode parar então existe a diferença de carga horária de trabalho para um processador que é do mercado automotivo e para um processador que é do mercado industrial então a gente hoje a Ingepro ela utiliza um processador do mercado industrial pô que animal mas aí você me pergunta pô Anderson ok aí o mercado pediu e vocês lançaram a injeção com tela incorporada e aí aí a gente teve que é basicamente um produto novo é uma engenharia nova é tudo tudo zero e aí a gente fez o projeto desenvolvido está o produto está lançado graças a Deus com essa parte de processamento aí vocês já conseguiram alinhar isso sim é isso que eu ia te comentar a gente teve que fazer com que o projeto tivessem dois processadores então a gente tem um processador que toca a funcionalidade de imagens que a gente fala que é o funcionamento da tela e um processador que toca gerenciamento de motor efetivamente isso bem esdrúxulamente fazer um comparativo aumenta o valor do produto óbvio não hoje você com o seu mercado como vocês estão equiparados o preço do mercado são o mesmo para todo mundo hoje nosso produto tem o melhor custo-benefício do mercado hoje se você pegar o nosso topo de linha ele custa em torno de 8.500 reais e se você procurar um produto similar ele vai custar mais de 10 mil reais hoje dentro do mercado nacional então a diferença é considerável nós temos um valor um pouco mais alto comparando o mercado nos produtos de entrada porque nós entregamos mais no produto de entrada mas no topo de linha nós temos hoje um valor menor se comparado ao que o mercado entrega hoje então por exemplo a minha S3000 hoje ela vai sair por volta de 2.400 se eu não estiver enganado para o cliente final mas é uma injeção que mesmo sendo injeção de entrada ela vai te entregar correção por sonda banda estreita e banda larga ela vai te entregar um mapa completo de injeção ela vai te entregar um data log incorporado ela vai te entregar um bluetooth incorporado para você parear no celular usar o inge pro connect e para quem não sabe a inge pro tem um aplicativo para android que é o inge pro connect que via bluetooth ele transforma a tela do celular em um painel então você tem lá todos os reloginhos as informações de rpm enfim as informações consigo mexer em mapa essas coisas por ele sim ele vai abrir a telinha igual das 3000 que é aquela telinha de duas linhas de 16 caracteres e os 4 botãozinhos então você consegue operar você consegue mapear a injeção pelo celular na 3000 e na 4500 nós temos ele incorporado na 4000 na 8000 nós não temos ele incorporado mas a gente tem o connect pro que é uma caixinha do tamanho de uma caixinha de fósforo que você pluga no usb do note e ela é o captador de sinal bluetooth e aí você consegue usar muito novo e nas T's também na T5000 na T10000 elas tem o bluetooth incorporado bom tem alguma pergunta técnica do seu trampo para ele gordinho até uma peculiaridade na T10000 o bluetooth ele é também para notebook você consegue trabalhar com a T10000 sem usar o cabo isso é sensacional na T10000 a gente implantou isso é sensacional é porque você não precisa estar dentro do carro especificamente você pode puxar o mapa sentado lá fora é o bluetooth ele tem uma peculiaridade o alcance dele é curtíssimo então você vai conseguir não vai estar um quilo mas você vai estar só da porta para fora você vai conseguir mas eu consigo deixar em cima do carro fazendo o mapping normalmente a gente faz ou até dentro do carro andando sem o cabo estar pendurado ali mas te obriga que seja um notebook que tenha bluetooth como você vê esse mercado da injeção eletrônica porque assim a gente eu vou dizer eu né e o gordinho mais por questão de trampo essas paradas eu porque eu tento divulgar o máximo de coisas possíveis para os carros não digo só modernos mas em específico os carros antigos que vêm de uma outra tecnologia onde nada se conversa tudo por cabo como que você vê o mercado de injeção eletrônica e o que vocês estão fazendo hoje para nós para os caras dos carros antigos assim porque isso é uma pergunta para todo mundo que tem muito purista as vezes que o cara se renega em partir para a tecnologia eu acho que uma coisa principal do que você perguntou eu estou entrando para responder é o principal não ter as vezes a tela sabia muita gente tem um carro antigo e não quer tela é no Fusco é muito comum que a gente tem a opção de vender a injeção para o motor dianteiro ou traseiro e aí a opção de vender o chicote para o motor traseiro é porque você quer a injeção no painel e esse chicote tem que correr o carro inteiro até alcançar o motor então você tem um curto e um longo normalmente o cara do Volkswagen a área compra a injeção com chicote curto porque ele põe a injeção do lado da caixa de bateria embaixo do banco então ele não quer a injeção ele não quer muita gente não quer e tem muito carro antigo eu faço muito carro antigo até conversando com ele que o cara quando tem tela você tem que embrulhar e jogar dentro do painel embaixo tem que esconder também porque a pessoa não quer uma tela ela quer o carro dela funcionando perfeito ela quer ter o aspecto do antigo com tecnologia e voa além você usou um termo técnico para os apreciadores os puristas os puristas fazem questão da estética de cofre eles querem o cofre o mais próximo possível do carburado mas hoje os corpos de injeção ele tem a carinha do carburador exatamente então você olha você pega um V8 por exemplo até o filtro de ar que vai em cima do corpo é de um carburado então você olha e fala poxa é carburado ou injetado isso aí você precisa olhar de perto porque esteticamente é muito parecido mas é interessante porque se ele busca a estética do carburado ele consegue ter usando a injeção só não vai ter o Solex escrito na lateral às vezes tem né às vezes não é fácil às vezes a gente manda na usinagem quando eu não uso os carburadores como corpo é Zay eu ia comentar isso tem quem faça o berço do bico na carcaça do carburador faz muito pega as Weber muito Weber tudo os caras falam eu quero a Solex não tem problema exatamente eu faço bastante como está esse mercado de injeção para você eu sei que você está muito inserido nisso mas você vê um crescimento mais do que você já está não tenho dúvida como está porque é assim o mercado de injeção programável envolve o mercado de eletrônico e o mercado de eletrônico ele está numa velocidade brutal e quanto mais tecnologia de internet nós temos à disposição mais rápido as informações se espalham então hoje a quantidade de pessoas que tem contato com a programável é infinitamente maior do que há 10 anos atrás há 10 anos atrás você tinha alguns carros com injeção programável mas quando você queria mexer naquilo ou era alguém que já lidava com aquilo ou você tirava a injeção e voltava para o carburador isso era uma realidade hoje não hoje você compra um carro com uma programável ali no painel e você não sabe o que fazer com ela senta no youtube como eu calibro você entra lá por exemplo no youtube da Ingepro tem lá os vídeos técnicos que até o Juninho da Restech que faz para nós como eu faço para calibrar a partir da frio porque agora esfriou é inverno e o carro não pega você tem informação ali para você disponível isso facilita demais e outra coisa hoje nós temos uma geração alcançando 18 anos de idade tirando habilitação que já estão comprando os carros com a injeção instalada e eles já sabem o que fazer com aquilo isso é uma coisa que eu até entrar no assunto e você já já tirou da gaveta porque de tanto que a gente chamou os mais puristas de bem carinhosamente de Zé Frisinho e tal mas eu percebo que os mais puristas são caras acima de 30, 40 porque são caras que viveram não viveram assim está vivendo a tecnologia hoje porque entrou compulsoriamente teve que participar do bagulho porque foi assim que a banda toca mas antigamente um cara que tem sei lá eu tenho 41 o Gordinho tem uns 85 então o Gordinho pode falar um pouquinho mais para a gente mentira mas o cara que tem um pouquinho mais de idade o negócio dele é o Asfal X32 e para ele trocar essa parada é difícil e aí de tanto que eu até falo para os caras como o seu produto é mais tecnológico ele é até mais fácil para entrar no mercado porque essa geração XY que a gente chama os caras já nasceram isso aqui ele não quer saber o negócio dele apertar o botão quanto mais prático for a parada é melhor então eu acho que vai ficar pior vai lógico que vai isso é só o começo é só o começo isso vai ficar tão ruim tão ruim não o que é interessante comentar nesse contexto é que por exemplo há 10 anos atrás quando um carro entrava numa enchente pensando no original de fábrica e o módulo morria você tinha duas opções ou você garimpava o módulo usado para comprar num desmanche alguma coisa assim e codificava aquele módulo e fazia o carro funcionar ou você tinha que comprar um carro de leilão porrado para poder tirar o chicote e tirar o módulo exato ou você tinha que abandonar o carro PT não tinha o que fazer hoje não hoje você para numa oficina hoje essa demanda de mercado é uma realidade então tem muitas oficinas de original de fábrica que nos procuram pô Anderson eu estou com um carro aqui fora da curva um carro mais antigo importado não acho eletrônica em lugar nenhum não achei módulo em lugar nenhum dá para fazer funcionar com uma programável? dá entendendo as peculiaridades de componentes de atuadores de sensores que o motor tem ah putz talvez com esse sei lá esse bico injetor original desse carro ele é de baixa impedância talvez precisa de um pick and hold essa bobina de ignição ela não tem um driver interno de ativação talvez precise de um ativador externo então aí vem os periféricos da injeção mas no geral faz funcionar faz funcionar então é uma demanda de mercado que está surgindo e que são mecânicos que há 10 anos atrás a gente estava até falando do mercado de novos profissionais que surgiu de 5 anos para cá e que não existia quais por exemplo? que é o calibre o tuner que é o cara é o cara responsável por calibrar motor é o filtro chip escape então o tuner é uma profissão que foi que surgiu de muito pouco tempo para cá e os eletricistas que eram do automotivo alternador motor de partida o básico limpador e para-brisa virou instalador de direção ele teve que se adequar para aprender a instalar a elétrica da programável e aí você cria um contexto novo de mercado você não tem só o mecânico você tem o mecânico tem o calibrador tem o eletricista e aí você gera uma cadeia de novas profissões por causa da programável e eu vou mais além de tanto que assim a tecnologia chegando como a própria engenharia de suas programáveis ela acabou matando umas profissões mas criou-se outras hoje é raríssimo o cara que lida com o carburador mas esse cara que lida com o carburador ele cobra o que ele quer é ele está boneco porque ele está raro ele está boneco está boneco está raro eu faço um negócio para você cara eu tenho para cá que eu estou dando uma sumida carburador? é que assim hoje em dia a maioria está chegando eu tenho clientes novos que são oficinas de pouco tempo para cá mecânicos de profissão de pouco tempo que quando entra um carburado eles tiram o carburador e levam para alguém especializado em carburador para poder cuidar para entregar o tempo para entender o cliente porque hoje sabem lidar com a injeção mas não tiveram oportunidade de lidar com o carburador no passado então tem é uma realidade porque assim eu mexo com o carburador muito há muito tempo também a gente mexe há muito tempo uns dois vezes três vezes que a gente fazia e sabe muito bem que andava na rua com o motor alçado então a gente foi tudo rachador aqui já mentira mentira a gente trabalha com o negócio então eu faço muito carburado mas hoje em dia eu vou falar para você que de oito meses para cá na oficina aconteceu um negócio muito estranho eu fazia você sabe por semana dois, três carburadores melhorando borboleta difusor tudo o cara está chegando hoje não tem mais essa eu falei que o Fernando é o seguinte eu estou ali eu pensei em melhorar pôs a ponta do lápis eu vou investir mais um pouquinho e já está eu acho que pode ser eu tenho até uma resposta para isso a gente de uns anos para cá a gente já sabe que não estamos denegrindo mais de ninguém não vamos falar mal é mais e falando ao mesmo tempo um pouquinho os combustíveis aqui não sei como é fora mas os combustíveis aqui estão cada vez ficando mais o cara está te forçando a cada vez a dar em uma pódio é isso aí 10 pau litro de pódio quase é surreal então se você coloca um combustível comum combustível de ativada esse fim de semana eu fui fazer um acompanhamento técnico na arrancada em Belo Horizonte o litro da gasolina comum em Belo Horizonte está quase 7 reais é surreal a 6,70 você paga 6,70 num litro de combustível comum para receber qualquer coisa dela 80% de álcool e aí o que acontece o carburador geme o carburador geme não vai aguentar não vai andar porque ele é feito para andar com a octana certa com a quantidade certa de combustível aí você coloca um pouquinho a mais de água um pouquinho a mais de querosina um pouquinho a mais de álcool eu acho que a injeção por mais que ela também sofra mas eu acho que ela sofre um pouco menos com essa eu acho que a injeção ela só vai parar vocês dois que estão aqui entendedores podem me falar só vai parar se a mistura for mais absurda aquele negócio que não consegue mais misturar nada e vai falar infelizmente a combustível que você está aqui é ruim é só se pôr água só se pôr água porque a injeção tem a possibilidade de fazer algumas correções e uma delas é a de malha fechada que é a correção por sonda e aí um dos fatores de usabilidade da malha é justamente o combustível ruim então se você tem uma diferença de octana de um combustível para o outro a sonda compensa isso por exemplo um carro original de fábrica mesmo você vai do extremo calor para o extremo frio o carro funciona você vai do extremo nível do mar para o extremo altitude o carro funciona você põe gasolina ruim boa flex álcool enfim o carro funciona então tem uma infinidade de mapas de correção trabalhando dentro do módulo para que o carro funcione independente do contexto e é por isso que eu pego até o gancho do que você está falando que está aparecendo muito na oficina a gente não está fazendo militância até falei no último vídeo que apareceu no canal que a gente estava não estamos fazendo militância para você tirar o seu carburador não é isso a gente vai respeitar quem quer ficar mas a tecnologia está na sua porta não tem jeito se você puder usufruir dela de alguma forma vamos usar porque ela vai te trazer só benefícios eu não vi a tecnologia para te trazer malefícios e até uma coisa que você comentou o purista está se rendendo a injeção por conta da velocidade que a informação chega a ele então ele hoje tem uma infinidade de lugares que ele busca informação e ele olha aquilo e fala poxa de manhã o carro ficou meio parado lá eu chego de viagem e bato e pega e bato e pega e vou andar então ele tem as informações de que aquilo funciona funciona bem e não vai agredir a história do carro antigo pelo contrário vai melhorar então a experiência dele com o carro antigo vai melhorar com certeza então como tem uma velocidade muito grande de informação chegando para o cara o cara percebe que tem uma infinidade de pessoas usando que aquilo é benéfico funciona bem e ele adere Odé você falou dos tuners aí né cara que é a nova profissão dos caras que gostam dos carros modernos com mais de 150 cavalos os famosos TSI da vida não sei o que e tal você acha que as montadoras de carros de performance tipo Golf GTI a Volkswagen tanto a Volkswagen porque agora nós estamos numa geração turbo né velho a maioria dos carros os downsize os downsize exatamente então nós estamos numa geração hoje que tirar potência hoje a própria montadora já está entregando porque ele viu mercado também aí eu acho que o turbo hoje entrou no mundo das pessoas por um monte de outras coisas que é economia de combustível diminuir a poluição né que a gente já sabe disso mas também ele entendeu que tem uma fatia do mercado das pessoas que curtem a velocidade por que eu não posso entregar um pouco a mais de potência num carro que eu já tenho aqui para ter esse cara comigo também você acha que porque esse carro que tem essa potência X que eles divulgam o cara tem que ir no tuner lá para fazer toda a mágica dele o remap o fio chips capo stage 1, 2, 3, 4, 5, 10 para trazer tudão né do que ele precisa você acha que um dia as montadoras vão se render as injeções programáveis e falar mano eu não vou ter mais óbvio que a injeção eletrônica de um carro original ele se conversa com um monte de outras coisas dentro de um carro é que para a montadora a injeção é programável né então por exemplo é porque está tudo lá dentro quando a engenharia da Magnete Marelli da Bosch da Siemens enfim está desenvolvendo um mapa para um motor de uma montadora esse engenheiro está trabalhando com uma injeção aberta exatamente quando a gente chama de injeção aberta é porque ela te dá a possibilidade de ser programada e os remaps não deixa de ser uma alteração sobre a memória do módulo original que louco então ele te permite sim alguma modificação mas alguma dentro de uma limitação que a montadora falou passou disso Miguel não tenho mais nada a ver com isso e a montadora tem mais duas principais preocupações por trás dela para entregar um carro e uma potência estimada alíquota de imposto que é calculada sobre potência exatamente e poluição emissão então por exemplo para montadora é muito mais barato que a engenharia de motores desenvolva um motor que tenha 250 cavalos mas que ela entrega o lançamento 2018 com 170 o 2019 com 190 o 2020 com 210 vários produtos mas é o mesmo motor exatamente você pega a Hilux por exemplo mecânica da Hilux ela era 160 e foi para 175 190 agora está em 200 e a mecânica foi a 2.7 por muito tempo então na verdade aquele motor já aguenta isso desde que nasceu só que a montadora poda e poda por ele fatores então você pega a Volkswagen mesmo outro TSI 115 cavalos ou 105 110 não lembro o Polo que tem o mesmo motor 3 cilindros com o mesmo mesma turbina tudo tem 130 mas por exemplo o Golf TSI 1.4 não 1.4 já é 4 cilindros mas eu acho que os outros tem o Golf o próprio Golf também o 1000 turbo ele já tem X mais cavalaria mas se você parar para analisar é o mesmo e aí você tem o 170 200 pensando na mecânica TSI você tem 170 200 250 então você tem uma variação de potência sobre um powertrain muito similar muito louco a coisa usada muito da linha é diesel também você pega por exemplo montadoras aí você tem 400 cavalos até o 520 passando por às vezes 30 cavalos de diferença de um para o outro é o mesmo motor que loucura e lá fora que o mercado de performance lá fora é infinitamente mais quente do que o nosso mas se você pega por exemplo a GM Performance a Ford Racing esses caras tem ligação com a montadora mas entregam uma linha de produtos performance a Dodge ela faz o Hellcat o Skate Pack exato então ela já tem hoje o mercado da montadora já enxerga isso mas hoje é uma realidade no premium agora eu não sou entendedor desse mundo da montadora mas acredito que deva ser uma realidade num futuro próximo com certeza não é à toa que a Sandero a Renault criou o Sandero RS e cara a ação de marketing que eles fizeram sobre o RS foi fantástica de fazer track day de quanto a proposta do carro todo mundo que compra o cara já fala você já vai fazer maldade você quer fazer merda então eu percebo que eles devem estar enxergando isso mas o mercado brasileiro eu acho que não tem volume para que isso seja rentável para uma montadora então eu acho que talvez a balança esteja aí mas que eles devem estar enxergando devem com certeza como os países você vende só para o Brasil a GM Pro hoje vende só para o Brasil oficialmente ela está em 17 países porra mano em 17 países de forma oficial com revenda com distribuição e aí a gente está em vários outros países picado que aí a gente não consegue mensurar mas é oficialmente em 17 países legal os produtos da Enrepro você falou que tem cada caixinha é uma caixinha determinante para cada tipo de público vamos colocar assim um cara que quer ter um carrinho um pouco mais civil outro quer ter um pouco mais soviético os produtos da Enrepro hoje você tem a gente estava falando no começo do vídeo aqui que eles precisam se conversar tem que ter o módulo tem que ter o bico tem que ter o chicote XP então esses produtos que são fazem parte de um contexto para o carro acabar funcionando você vende isso lá também ou não ou você acaba agregando com outros produtos não você compra a minha injeção mas o bico você pode exaditar o sensor você pode exaltar na verdade eu Anderson Comercial eu sempre tenho cuidado de nunca oferecer nada além do que a gente precise isso é bom eu não sou o tipo de vendedor que empurra além do que ele precise isso é ótimo então por exemplo você vai montar uma injeção legal vamos estudar teu projeto para entender o que você precisa eu vou trabalhar com bobinas do ponto T-jet bicos 110 libras e vou comprar uma T5000 beleza você já comprou as bobinas do ponto de jet não ainda não comprei as bobinas do ponto vão precisar do ISD na nossa família que é o ativador de bobinas será que de repente não é interessante você buscar um modelo de bobina que já tenha o ativador interno porque é o valor já que você ainda vai comprar a bobina procura uma que de repente tenha o driver já incorporado você não precisa comprar o ISD ah não a bobina está lá no carro é original do carro aí ok exato exatamente a mesma coisa o bico injetor a maior parte dos bicos de alta vazão são de baixa impedância então você precisa de um pick and hold para fazer o acionamento desses bicos o que é alta impedância para os leigos e baixa impedância o bico trabalha com uma amperagem então se você tem uma amperagem alta ele bate sozinho com a potência que o canal da injeção envia para ele se ele tem uma amperagem baixa ele depende de uma caixinha no meio do caminho que vai gerar um pico de amperagem e fazer com que ele pulse é igual uma MSD da vida que precisa de uma faísca X para ter uma queima melhor bem duro falando ou nada a ver na verdade a potência precisa para o bico potenciar porque a bobina é pesada é exato entendeu então ela dá o pico e depois não tem isso inclusive é um mito as pessoas que vão fazer o projeto e compram o ISD que é o ativador de bobina compram achando que a faísca do carro vai melhorar igual a MSD faz isso é um mito então várias vezes o cara não, não eu vou montar essa bobina porque eu vou ter que usar o ISD e aí eu vou ter uma melhora de faísca não eu falei não melhora como assim não amplificar a faísca eu falei não quem amplifica a faísca é MSD é um módulo Excel é uma ignição capacitiva o ISD trabalha só com negativo então se você não tem alimentação positiva você não tem como amplificar nada então é um mito aí que a galera tem mas sim a Ingepro vai ter o ISD vai ter o pick and hold vai ter a wideband o WB meter que é o leitor de sonda o leitor de EGT para usar o o gear para troca de marcha vai ter o string gauge para instalação na alavanca para usar o booster vai ter a solenoide de booster então o que você precisa se precisar de um complemento a gente vai ter ali o que a gente não trabalha são os atuadores diretos de motor a gente não vende bico injetor não vende bobina mas os periféricos entre atuador e injeção a gente tem tem tudo agora aquela pergunta que não quer calar oh gordinho não não vai perguntar se o cara é casado ele é casado eu sou bem faz 12, 13 anos eu quero fazer agora aquela pergunta sexy para você olha estou falando injeção direta porque não toca porque não só todos no mercado hoje nenhuma toca no mundo só existe uma programável que toca direta mas o bico da injeção direta ele tem uma peculiaridade de trabalho que hoje a gente não tem componente que faça esse bico pulsar então por exemplo um bico de injeção indireta um pique e hold ativa ele num bico de injeção direta um pique e hold está longe de ativar ele ele precisa de uma amperagem muito maior um exemplo que eu te dou é da pressão de marcha lenta um bico de injeção indireta na marcha lenta precisa de 3 bar de pressão para o bico ter ali a flauta pressurizada e poder trabalhar um bico de injeção direta ele precisa de 10 vezes mais a mesma pressão caramba então é peculiaridade do atuador na verdade e que a gente tem trabalhado em cima disso para poder desenvolver e quem sabe no futuro próximo apresentar isso para o mercado mas a dificuldade é o componente é o atuador é o bico injetor que gera essa dificuldade hoje e aí estamos estudando para fazer isso acontecer isso é uma dúvida que tem tem muita dúvida na oficina também pessoal que procura não só na linha arculet como vai perguntar e eu falo meu eu não sei o porquê eu sei que deve ser uma coisa em relação a potência já foi falado isso alguma vez porque eu acho que é dúvida de muitas pessoas muita gente tem essa dúvida pode ser que em algum momento tenha essa informação mas não tão isso é legal é peculiaridade hoje hoje a gente não consegue encontrar a gente não conseguiu encontrar um componente micro que toque o que o bico de injeção direta precisa então é algo que está em estudo a gente está trabalhando em cima disso mas é trabalhoso realmente o atuador é trabalhoso muito pesado no caso bobina dele ele depende de tudo em extremo ele depende de uma amperagem extremamente alta de uma pressão extremamente alta e aí a gente precisa de um de um vamos falar como se fosse um pique rude sabe a gente precisa de uma caixinha ali para poder fazer com que ele funcione e muita potência no caso para poder tocar isso sim sim e aí esse produto ainda não não existe não foi descoberto é ele está em desenvolvimento está em desenvolvimento e vai ser ótimo graças a deus a engepro hoje tem uma fila grande na engenharia de desenvolvimento isso era uma das perguntas que eu iria fazer o que a engepro está fazendo para óbvio que como você mesmo falou no começo aqui que a tecnologia está assim o tempo é todo frenético e como vocês são um produto tecnológico vocês obviamente que por baixo nos bastidores por baixo dos panos tem que estar trabalhando senão amigão a concorrência vem não para o que vocês estão fazendo para melhorar na verdade assim ano passado já há dois anos o desenvolvimento foi massivo na tela a tela para nós é uma nova realidade então como desde sempre os produtos não tiveram tela foi algo que a engenharia não precisou desenvolver aí nós lançamos a tela a parte da injeção que é o nosso Dash Pro já foi um desafio para nós desenvolvemos a tela e aí surgiu um novo desafio que era incorporar a tela trabalhando com o gerenciamento trabalhando unificar isso então a engenharia está há dois anos sem dormir lá 24 horas por dia para fazer isso acontecer e aí nasceu a linha T que é a T5000 e a T10000 então hoje elas trazem uma carga de evolução e desenvolvimento na linha da Ingepro gigantesca para nós no que diz respeito a engenharia e claro tem muita coisa rolando lá internamente que é o que você falou o mercado não para o mercado não para senão o concorrente vem e vai para cima a gente tem lançamento de produto novo aí nos próximos nos próximos nas próximas semanas muito legal que é também para fazer incorporação com a com o touch com a tela incorporada então daqui para o fim do ano tem bastante coisa para acontecer muito bom cara para a gente meio que já estamos em uma hora a gente vai ficar o dia inteiro deixar você está doida mas assim uma pergunta meio que não vou dizer para finalizar mas a gente vai desenrolando meio que para a gente sabe que o suporte para esses caras aqui que é o é o cara que você acabou de falar que é o cara que dá o melhor feedback como que é o suporte da Ingepro para esse cara o que que vocês não só proporciona eu vou inverter a pergunta o que que esse cara pode chegar quais são as portas que o o cara tem um acesso a a isso a partir do momento que o o usuário tem contato com o nosso produto ele tem o nosso suporte técnico então a gente tem a equipe interna lá dentro da fábrica em Cascavel aonde dentro do horário comercial ele vai entrar em contato e vai ter a equipe ali pronta para ajudar primeiro numa dúvida por telefone primeiro contato normal posteriormente numa dúvida por um acesso remoto então de repente ele tem um notebook com acesso à internet lá a equipe consegue entrar via remoto no notebook dele para entender qual é a dificuldade por exemplo poxa cara meu carro está perdendo sinal de rotação a gente consegue entrar por um acesso remoto na máquina dele dar partida no carro aí e aí junto com um sistema que nós temos interno que é um analisador lógico ali um osciloscópio estudar um pouco os sinais dos sensores entender o que está acontecendo na nossa interpretação está perdendo sinal por x fator e aí e desenvolvendo até resolver nós temos hoje uma central de atendimento ao usuário em Curitiba então a gente tem uma estrutura física da Ingepro na cidade de Curitiba onde você tem um problema com o carro seja acerto seja elétrico que tenha envolvimento com o funcionamento do nosso equipamento você vai lá pessoalmente leva o carro e a gente desenrola isso lá a gente tem dinamômetro lá e tal e a gente consegue sanar o seu problema dentro dessa estrutura e nós temos a equipe de campo então na eu posso considerar você o cara do campo sim com certeza eu acompanho nas mídias sociais o cara parece nota de um real né onde o teu couro está junto mas cara é isso que graças é um dos fatores que hoje fazem com que Ingepro ganhe mercado numa velocidade tão grande a proximidade com o usuário é isso é bom então a gente está todo dia o dia todo em oficina está batendo na porta das oficinas está entendendo está estudando e chega lá no Fernando Fernando Flanders eu não estou nós estávamos conversando do Fusca né cara eu não estou conseguindo encontrar aonde está X fator aqui que está causando Y no acerto do carro eu vou até a oficina dele a gente abre junto estuda junto às vezes pode ser uma deficiência mecânica que junto a gente contaste ali mas pode ser também uma falta de informação sobre o software falou não usa ele em vez de usar no mapa simplificado usa no mapa completo e vamos trabalhar essa região ou de repente eu não estou achando X configuração e aí nós não vamos lá para ensinar o profissional a trabalhar longe disso nós vamos lá para mostrar para ele qual é o potencial do nosso produto e como ele faz para trabalhar qual é o resultado disso se eu for lá por uma vez por duas por três por quatro por cinco daqui a pouco o meu suporte técnico usa ele como apoio e aí a gente cria uma corrente que isso isso já acontece então por exemplo aqui em São Paulo funcionários direto da Engepro temos eu e o Max a gente atende região sudeste todos os dois só que o Max fez um trabalho na região sul que hoje nós temos parceiros em várias cidades do Rio Grande do Sul Santa Catarina se o usuário tem um problema ele vai até a oficina e o cara já tem conhecimento técnico para resolver então por exemplo o Max é de Porto Alegre e lá em Pomerode ou sei lá em Canelas eu tenho um problema o Max não pode ir não, mas vai lá vai lá no cara que o cara Beto Carreiro exato exatamente Beto Carreiro inclusive tem equipe de Drift lá dentro que todos usam eu chutei aleatoriamente Marcio Cabeça o abraço Cabeça gente filha Xtreme os carros do Marcio de Drift deles todos usam caramba que animal isso é legal que até é um negócio que a gente não entrou no assunto mas você vê as possibilidades de categorias usando meu Deus do céu é infinito mas a gente vai deixar os contatos da Ingepro aqui embaixo e aí o cara que quiser saber tudo mas a fundo porque o bate-papo aqui a gente tenta fazer um bate-papo de uma hora mas se a gente quiser ficar aqui falando tudo passa o dia uma semana então a gente vai deixar todos os contatos da Ingepro aqui embaixo para você se inteirar para quem não conhece saber que existe mais uma injeção no mercado também com toda essa qualidade que o Dé está apresentando para a gente e o cara falou muitas coisas legais que eu inclusive não sabia o Gordinho já sabia porque é rato isso é um rato já sabia de tudo mas esse negócio do processamento eu achei um negócio fantástico de não ter a tela por mais que você esteja fazendo a tela hoje mas a tela você já está também trabalhando de uma forma com que ela não atrapalhe no processamento da parada isso é um negócio muito legal de novo a Ingepro sempre focou em ter o melhor produto do mercado é muito louco então hoje o investimento que a empresa tem em cima da engenharia é muito grande e aí isso são só detalhes que fazem com que o produto traga benefícios para o usuário é isso e na verdade comece a valer a pena o valor agregado porque muitas pessoas acabam também falando ah uma injeção custa 8 mil reais puta muito cara uma injeção mas o que ela pode te proporcionar que às vezes você nem vai usar o que você também não usa e o cara que investe 8 mil reais numa injeção normalmente ele tem sei lá o triplo disso investido no carro mas com certeza até mais até mais a injeção é o mais barato da parada claro faz conta faz conta mas muitas vezes é menor a gente brinca que o problema da injeção no projeto é que ela é a última se comprar e aí no final o cara não tem mais dinheiro tá sem grana é exato e é sempre assim de verdade aquele projetão a injeção compra por último aí põe coisa põe coisa muda o projeto 50 vezes gasta 300 mil reais no projeto a injeção fala meu não coloca essa daqui quanto custa em G Pro 8 mil faz por 3 mano que eu tô quebrado mas se ele quiser um produto de 3 nós temos também mas um motor de 300 quanto não vai não vai falar né funcionar funciona grava funciona como precisa mas tem muito mais coisa mas talvez falte canal talvez falte função enfim com certeza quer fazer uma pergunta aí a dúvida que eu tinha principal era essa aqui da da injeção direta e assim e eu tinha achado realmente diferente o processamento dela eu achei ela mais rápida em relação ao combustível realmente eu vi que usei menos bico e meu a gente sabe a gente acelera e sente os carros e ele deixou bem explicado isso pra mim e falou meu não é realmente muito legal usa o mesmo bico por exemplo que se monta com outra mas realmente ele come menos bico e o carro ele apresenta mais é muito bom isso eu senti realmente que bom fico feliz só a gente vai pro Alagoa então estamos firmando uma parceria a casa agradece bom nos bastidores vocês trocam os telefones se já não tiver trocado vão namorar e tá tudo certo bom gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de você estar com a gente a gente poderia ficar aqui 5 dias e até assunto o papo nem começou de verdade bom cara mas assim a gente faz um V2 vamos vamos deixar aqui a promessa que a gente vai vir fazer um V2 pra gente contar muito mais coisas que as vezes não não entramos no assunto mas explanamos muitas coisas legais eu acho que a ideia de ter um profissional desta área que é justamente poder levar mais informações pros caras que as vezes tem muitos caras que as vezes não entendem como funciona uma injeção o que que tá por trás de uma injeção e essa história do processamento mesmo que você falou é um negócio surreal você vê que o processamento faz total diferença até no desempenho do carro então gostaria de te agradecer e vamos deixar aqui o V2 pros caras a gente vai voltar aqui e poder falar um pouquinho mais quer deixar um recado pra galera aí cara queria primeiro agradecer o espaço em nome de Angel Pro a gente que agradece estamos à disposição porque precisar e pro pessoal que tem alguma curiosidade que quer entrar pra esse mundo que quer conhecer a linha de produtos que quer saber mais procura a gente nas redes sociais entre em contato com a equipe lá que a gente tá pronto pra auxiliar nisso aí é isso aí se você já é um profissional da área eles vão te auxiliar e se você tá querendo ser um instalador profissional também tem o curso de EAD que nós falamos aqui no começo a gente tem um presencial também que volta em breve é só a galera aí tá mais vacinada que a gente já tá inclusive programando o retorno dos presenciais muito bom mas independente disso nos procure aí que a gente consegue ir ajudando e auxiliando é isso aí então todos os contatos da Engepro aqui na descrição do vídeo pra quem não conhece já vai lá bomba mas bomba mesmo já se inscreve já seja seguidor lá da página dos caras você tem o que? site? tem canal no YouTube? a gente tem o site institucional da empresa que tem todos os contatos lá www.engepro.com o YouTube é barra Engepro muito bom e nas redes sociais Engepro Oficial então é isso vou deixar todos esses contatos aqui embaixo ver lá o que é melhor pra você até no meu também chameiolai vou deixar aqui também o Dê você pode ligar pra ele 4 da manhã que ele te atende é exatamente só que não então é isso rapaziada espero que vocês tenham curtido mais um vídeo bacana mais um MB podcast legal com o Anderson Cavalho Dê meu brother das antigas gorduchinho da FMAX com a galera da Engepro que veio trazer muita informação bacana sobre injeção eletrônica pra vocês espero que vocês tenham curtido pra você que é inscrito curto compartilhe pra você que não é inscrito ainda já se inscreva curto compartilha porque você vai poder ajudar eu Marco Botelho a trazer muitos caras legais como Anderson Cavalho Dê da Engepro aqui pro nosso MB podcast beleza tamo junto valeu zássia até o próximo vídeo agora rapaziada chama aí no superchat com a tristeza bon Kaitaré